Jesus marcou um encontro com você, hoje aqui neste lugar. Quando você vinha chegando, ele já estava sorridente a te esperar, conte a sua história, Jesus está te ouvindo, fale sobre tudo que você está sentindo, foi Jesus quem te trouxe neste lugar. Hoje foi o dia que ele marcou para te abençoar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua fé. Seja qual for o seu problema, conta tudo para Jesus de Nazaré. Conte a sua história, Jesus está te ouvindo, fale sobre tudo que você está sentindo. Hoje foi o dia que ele marcou para te abençoar. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje foi o dia que Deus marcou para derramar sobre você muitas bênçãos. Hoje foi o dia que Deus marcou para te responder aquela oração há tanto tempo esperada. Hoje foi o dia que Jesus marcou para dizer, filho, o seu cativeiro terminou. Eu estou aqui feliz porque eu consegui colocar no meu computador um programa de gravação. E tudo o que eu quero fazer é deixar mensagens gravadas, mensagens de ânimo, de esperança, de fé, que você sempre que ouvir uma palavra nossa tenha certeza que Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas. Eu tenho recebido bênçãos tão grandes, respostas de Deus que, às vezes, nas minhas lutas e angústias, eu pensava, Senhor, este quadro da minha vida até quando vai durar? Mas desde que eu tomei posse de um versículo da Bíblia que está escrito em Jó 38, 11. Quando Deus, ele disse para Jó, olha, Jó, sabe que eu tenho poder para fazer algo? Sabe, Jó, que as ondas do mar, por mais bravia que sejam, eu coloco um ferrolho nelas, eu coloco um limite. Eu digo para as ondas do mar, olha, até aqui você veio, até aqui você foi, rebentou empoladamente, mas daqui para frente, você onda, não passa mais. Eu coloco o limite e digo, até aqui virás, daqui para frente, não mais adiante. Não é diferente com todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Quando o homem tenta ultrapassar os limites de Deus, ele diz, você só vai até onde eu permito. Quando eu estender as minhas mãos e de falar, daqui não passa mais. Não vai adiante, pode crer, meu irmão, minha irmã, que não passa mesmo, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Ele coloca um fim, ele coloca um limite na mentira, no engano, na falsidade, na dureza de coração.